Kel-B-Oldu é um inseticida de fácil aplicação, resistente a água e ainda conta com dois princípios ativos. Deltametrina, que mata por contato, e Fipronil, que mata por efeito dominó. Os dois deixam um efeito residual. É eficaz contra pulgas, coxonilhas, formigas cortadeiras, lagartas, baratas, aranhas, carrapatos e cupins. Use sempre equipamentos de proteção a manusear qualquer inseticida e lê as instruções de uso contidas no rótulo. Por ser resistente a água, Kel-B-Oldu é um excelente produto que pode ser utilizado em ralos, caixas de gordura, sanitários e áreas externas, sem se preocupar com a chuva ou irrigação. Para aplicação em ralos e caixas de gordura, polvilhar o produto e deixar o inseticida agir. Com uma colher, colocar o inseticida em um papel higiênico, jogar no vaso e dar descarga. Nas áreas externas, polvilhar conforme necessidade. Kel-B-Oldu é um excelente inseticida para acabar com as pragas antes mesmo que elas entrem em sua casa. Kel-B-Oldu é só da Kel-Dream. 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 Kel-Dream.